Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 3 aqui no canal. E bom galera, no vídeo de hoje vamos dar continuidade àquela nossa missão macabra lá que o Vaz achou que tinha nos matado. Então vamos logo lá ao nosso objetivo, né galera? Deu bastante trabalho e hoje estou gravando tudo no mesmo dia, ou seja, eu gravei 3 vídeos de Far Cry no mesmo dia. Então espero que não dê lag no jogo porque eu estou renderizando o vídeo, né? Procure o equipamento no acampamento. Maldito! Toma! Onde está? O meu equipamento. Beleza? Fogo, mano, ele me viu. Caraca! Estou ferrada, hein galera? Nossa! Beleza! Pegamos os nossos equipamentos. Agora vamos ferrar com esses caras. Sai! 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 Caraca, galera! Mano! Vou me matar, galera. Nossa senhora! O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Ok. Ok. Encontre Citra. Beleza, então vamos lá encontrar a Citra. Vou usar aqui o teleporte. Vou usar aqui o teleporte, porque eu estou com pressa, galera. Beleza, já estamos aqui próximo a Citra. Eu estou sentindo que o jogo está travando um pouquinho. Eu não sei se isso vai sair em vídeo. Porque, galera, eu estou renderizando o vídeo. Eu gravei bastante vídeo de Far Cry. Deixou meu HD lotado, galera. Ficou vermelho. Porque meu HD não é muito bom. E isso meio que atrapalhou, né? Mas vamos lá falar com a Citra. Se tiver um pouco de lag aí, perdoe. É por causa disso, galera. Dá licença! Obrigada. Dá licença você também. Obrigada. Deu umas travadinhas, mas é porque eu estou renderizando o vídeo, galera. Ai, caraca. E aí, o que você quer que a gente faça agora? Chegou a hora? Ai, meu Deus. Lá vem, lá vem. Ela vai me drogar de novo. Veneno! Ela quer que a gente tome um veneno. Beleza, então. Ai, caraca. Vamos lá, então, galera. Ai, meu Deus. Que tipo de homem eu sou? Eu não consigo. Mano! O que que é isso? Meu Deus. Citra do céu. What the hell is that thing? What the fuck? Meu Deus do céu. Mano, o que é isso? O que que eu tenho que fazer, galera? Que medo. Ai, ai. Caraca. Eu tô atirando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Quem viu o vídeo do Galenote sabe do que eu tô falando. Caraca. 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 Cuspi fogo em mim, maldito. Ai. Que medo, velho. Ai, caraca. Ai, caraca. E agora? Não! Eu posso morrer. Eu tô sem seringa. Eu posso morrer. Ai, caraca. O chão tá pegando fogo. Meu Deus do céu. 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 Corre. Corre, bandinha. Corre, bandinha. Corre, bandinha. Vem aqui, maldito. Vem. Vem. Caraca. Que medo. Corre, corre, bandinha. Corre, bandinha. Mano, que bicho sinistro, velho. Derrote monstro de tinta. Tô tentando, né? Ele é sinistro demais, esse bicho aqui. Você derrotará quem ficar no seu caminho. Claro. Ai, caraca, velho. Eu quero... Amorêêêêêêê! Vou morrer! Vou morrer! Não! Por favor! Cura! Cura, Jason! Cura! Caraca, corre! De novo, velho! Eu não quero atirar nele! Vem aqui! Ai, caraca! Ele tá atirando bola de fome. Bola de vento. Vamos. Que medo, velho! Que medo! Vem! Vem! Caraca, galera! Que frenete com isso aqui! Esse jogo é meio, sei lá, macabro. Acho que não dá medo. Ai, me derrubou! Eu vou cantar pra não ficar com medo. Ei, sister! Dá pra atirar? Ai, ai, ai! Ai, corre! Corre! Corre, galera! Ai, ai! Caraca! Ai! Não! 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 Ai, 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 ai! Não! Ai, velho, velho, velho! Isso não morre não? Caraca, eu tô ficando já, já irritada com isso, velho. Morre, caramba! Morre! Ai, caraca! Morre, extreme, morre! Ai, 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 caraca! Toma na cara! Será que eu tô fazendo certo? Meio ruim, tá? Ai! Ai! Tô preso. Ah, não, galera. Ele não morre. Ai, caraca. Ai! Nossa. Ai, caraca. Errei. Perdi a chance. Ai, caraca. Ele tá muito rápido, velho. Sim, eu sou forte e poderoso. Poderosa, né? Porque eu sou poderosa. Ai, caraca. Lá vem os combos. O que é isso? Não! O que é isso? Ah, eu vou ter que censurar isso agora, é? Ai, meu Deus do céu. Fica tirando a roupa, tem que censurar, né, mulher? Pô! Sacanagem, cara. Ok. Tudo bem, então, né? Uau! Curvem-se diante de mim! Tô doidão. Ok. Beleza, galera. Completamos mais um objetivo. Vamos ver qual será o próximo. Eu venho para você, Voss. Peraí, galera. É, vamos lá, vamos lá, né? Só para finalizar. Aqui. Eu vou morrer, né? Se eu ficar aqui embaixo. Vamos lá, galera. Bora lá. O vídeo vai ficar longo, mas... O cara quase que me viu, galera. Eu venho por aqui, então. Beleza. Era esse o objetivo? Ok. Jesus. Nossa. Galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai lá naquela parte lá. Com certeza não vai dar para mim agora. O vídeo vai ficar bem longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, adorei essa missão da Citra lá. Apesar de eu ter que censurar algumas partes, ficou bem legal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei. E se puder também, adicionar os favoritos. Isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E eu conto com o apoio de todos vocês para me ajudar na divulgação deste vídeo. Porque o apoio de vocês faz toda a diferença. E é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho